A distância entre você e sua ronda. A TV Cidade Verde segue para a reta final das eleições 2020, tanto na capital como nos demais municípios. No dia 15 de novembro, o jornalismo da Cidade Verde formará uma força-tarefa. Prepare-se para acompanhar as informações mais ágeis e bem apuradas. Com cidadeverde.com, você estará em tempo real com a informação. Na rádio Cidade Verde, apresentaremos flashes ao vivo. E na TV Cidade Verde, vamos reafirmar a tradição da melhor cobertura. Acompanhe também pelo CB Play. Eleições 2020. Oferecimento. United. Noroeste. Hora Telecom.